E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Fique agora com o estudo do livro Agenda Cristã. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira Amigos, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, estamos nós na continuidade do estudo da obra de Agenda Cristã. Obra de André Luiz, psicografada por Francisco Cândido Xavier. E hoje, iniciaremos o capítulo 47, que tem como título Rogativas. E quem de nós não roga nesse momento mesmo? Quantas rogativas pela saúde, pela saúde pessoal, pela saúde dos pesquisadores, pela saúde daqueles que estão prestando serviço nos diferentes setores da humanidade, da sociedade, pela saúde daqueles que estão cuidando de outros. Então, assim, as rogativas são inúmeras. E pelo equilíbrio daqueles que eles encarnaram, pela muitas pessoas, pela abertura da casa espírita, para que a gente possa estar bem mais próximo presencialmente. Então, são muitas rogativas que são feitas. E vamos ver o que é que a André Luiz reserva para nós. Daí, amigos, ele inicia dizendo para a gente assim, na oração, pede você um raio de luz, esquecendo quase sempre que tenha ao seu dispor o foco solar para você cumprir os sublimes designios. Eu achei muito legal. A gente já viu assim, ah, meu Deus, me dá luz. E aqui a gente pode olhar esse foco solar de duas maneiras. Primeiro, porque muitas vezes a gente pede ajuda, mas existem os deveres do nosso dia a dia que são ajudas sublimes para a nossa vida, gente. Olha, vocês sabem que somos íntimos, somos íntimos, a rádio nos faz íntimos, irmãos da doutrina espírita, nos com graça. Então, não tem porquê a gente estar escondendo ou fazendo personagem para os amigos ouvintes. Houve um dia em que eu não estava bem. E não estava bem, sabe? Aí eu fiquei meio tristinha, devido a um acontecimento, a um evento, a meio tristinha. E aí eu falei assim, ah, isso me enfraqueceu tanto, sabe de uma coisa? Eu vou dar uma deitadinha. Olha só. E aí eu lembro de Maria Emília, o Ouvindo Você, né? É um programa excelente que fala sobre o comportamento próprio, o Café Literário. A gente tem na Rádio Rio de Janeiro, assim, muitos amigos da psicologia que trazem conhecimentos. A luz da doutrina espírita nos ajudam. Aí você sabe de uma coisa? Eu vou dar uma deitada. Aí, gente, eu ouvi claramente assim, não deita. Deitar para quê? Você não tem uma porção de coisas para fazer aí em casa? Aí eu... Aquilo me deu uma coisa esquisita, sabe? A gente se sente descoberta, né? E aí o que eu fiz, né? Tomei um banho, lavei a cabeça, né? Aquele banho que a gente toma assim. E aí a partir dali eu fui fazendo algumas... Não eram assim pendências, assim, coisas sérias do dia a dia, não. A tarefa do dia a dia doméstica estava pronta. Mas algumas pendênciazinhas, né? Algumas coisas que você pode dar mais deitada. Fui fazendo aquelas coisas. Olha, passou a vontade de deitar. Passou aquele sentimento de uma tristeza, de uma melancolia, de uma situação que poderia até se transformar num episódio depressivo. Por quê? Naquele momento em que eu aproveitei as horas do dia para realizar os meus deveres comuns, gente. Eu digo deveres assim, atividades que a vida nos dá. E quando a vida nos dá, quando a misericórdia divina nos oferece alguma coisa, a gente tem o dever de aproveitar. Então, cumprindo aquilo, o que acontece? Você produz endorfina, você produz esses hormônios da alegria. E foi interessante, gente, que dali, a uma hora e pouco, eu estava com novo ânimo. Estava com um novo ânimo, organizei aquilo que eu precisava organizar, peguei um livro para estudar, compartilhei a informação com uma amiga, que aí eu descobri alguma coisa interessante, e olha como é que rendeu. Então, esse foco solar, que é o sol, que a gente tem do dia, mas também, todos nós temos o foco solar da doutrina. já vimos que no evangelho, tem atrás aquelas preces, e eu acho belíssimo, o prefácio das preces, que é praticamente uma orientação, para a gente que está naquele momento, de angústia, de dificuldade, como a escolher um caminho. E aí, cumprindo, eu vou falar com a Maria Dolores, quando ela fala, na poesia, agradeço o Senhor. Ela diz assim, não me atenda às súplicas, indébitas que faço, através da oração. Eu pretendo, até no final desse estudo, de hoje, falar a poesia inteira, porque é muito assim, a gente pede muito, e ela tem um pedaço, que ela diz assim, um trecho que ela diz, não me atenda às exigências loucas, faz-me perceber, que alcançarei, além do necessário, se cumprir meu dever. Olha só, se a gente cumpre o dever, é além do necessário, e o dever, gente, não é só o que a sociedade impõe, o que o outro impõe, não, é o dever da consciência. Pela nossa consciência, temos o dever, de zelarmos, de cuidarmos, de bem aproveitarmos, todos os benefícios, que a vida nos oferece, e muitas vezes, nós nos esquecemos disso. A gente vai aqui pedindo, 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 sem observar aquilo que se tem. E continua André Luiz falando, seu espírito, suplica uma rédea, uma rédea de amor, e em torno, a humanidade, aguarda a manifestação, da sua capacidade de amar, porque é isso, né? Eu lembro, certa feita também, sentindo, foi quando meu filho havia desencarnado, então sentindo aquela falta, aquela situação toda, e eu estava carente, porque, entre nós, a relação, ela é de abraço, né? Ele era muito forte, então ele me segurava, assim, no colo, botava no alto, e eu fazia aquela, deixa, deixa, quero descer, aquelas brincadeiras, né? Que existem entre mães, mãe e filho, pai e filhos, é uma brincadeira familiar. E eu sentia a falta, daquele toque, daquela mão, tudo isso. E naquele momento, eu tinha acabado de realizar o almoço, e estava ali, limpando a louça, ajeitando a cozinha. E aí, aquela dor começou a apertar, sabe? Aquela dor quando aperta. Aí eu, com um lágrimas, fui para apanhar um livro. Mas aí, escutem só, aparentemente, o meu dedo foi errado, eu peguei um outro. E eu peguei o livro As Dores da Alma, de Ramed. E nas Dores da Alma, existe uma lição chamada Carência. E ele fala assim, gente, o amor que eu estou carente, é o amor que eu não dou. E aí, quando eu li aquilo, no primeiro momento, ele falou assim, ué, puxa vida, eu sou a mãe, está sofrendo a desencarnação do filho, e ainda recebe uma repreensão desta? Mas aí, depois, logo depois, eu fiquei pensando assim, gente, eu estou com saudade do abraço do meu filho. Mas quantos jovens eu tenho na Casa Espírita que eu posso abraçar? Era um dia de sábado. E dali a pouco, seria a reunião da mocidade, o estudo da mocidade. E eu estava assim, e eu já estava com tudo pronto, tudo pronto, tudo organizado em casa. Inclusive, até de bem tomado. E aí, meus amigos, eu me ajeitei, fui para o, direto para o Leandrinho, eu morava naquele momento perto do Centro Espírita, fui direto para o Leandrinho. Chegando lá, já tinha a maioria dos jovens que chegavam cedo e tudo. E aí, eu contei a história. Olha, gente, tia deusa está carente, está carente de abraço. E aí, vocês imaginam como é que os jovens fazem. Eles vieram, sabe? E alguns falaram uma coisa que eu guardo pela minha alma, para a minha vida de espírito. Ele falou assim, sabe o que é tia deusa? A gente, às vezes, quer abraçar a senhora e tudo isso, mas a senhora é tão ocupada que a gente fica com medo de atrapalhar, de interrompê-la. Olha só, gente, a imagem que a gente projeta. Então, muitas vezes, eu estou nessa carência de amor. Por quê? Porque eu não me preparo para receber o amor que as pessoas me dão. Eu acabo me blindando. Eu acabo me afastando do outro. E aí, quando ele fala aqui da caridade, dessa capacidade de amar, é isso, é essa disponibilidade, que eu não preciso orar para que aconteça de uma forma mágica, mas eu posso me permitir oferecer e receber amor. Bem, amigos, estamos aqui na Rádio Rio de Janeiro, nesse estudo das obras de André Luiz, estudando a venda cristã, no capítulo 47, que tem como título rogativas. E é muito interessante que André Luiz vai dizendo que algumas rogativas que a gente faz em muitas situações até nos vitimizando, colocando e a gente não fala diretamente que Deus não é justo. A gente não fala isso. Mas a gente, em muitas situações, é no fundo, no fundo, no fundo, eu acho que não deveria ser assim comigo. Pode até ser com o outro, mas comigo, logo eu, passar por essa situação. E aí nós começamos a formular preces, nós começamos a interessar rogativas para que aquela situação mude. e dificilmente nós fazemos uma rogativa para termos a coragem de empreender a própria mudança. Eu quero que a situação mude, mas muitas vezes eu não quero mudar. Eu não desejo me modificar. Que é a grande tarefa nossa, é essa transformação para melhor, gente. Todos nós ansiamos essa felicidade inalterável. Todos nós ansiamos. Deus colocou em nós, está lá no livro dos espíritos, esse desejo irresistível de ser feliz é uma proposta de Deus para todos nós. Então, eu começo a pensar, o que eu estou fazendo que eu acabo fugindo dessa proposta, muitas vezes achando que essa felicidade vai me ser concedida como um favor, como uma graça, tudo isso. Já que tudo aquilo que vem fácil não é valorizado. Vamos observar no momento de hoje, no dia de hoje, quantas bênçãos eu tenho e eu nem percebo que são bênçãos. É interessante isto. Muitas vezes eu percebo até que é uma bênção no convívio com o outro. Eu estou lembrando, desculpa a gente falar da gente, eu não estou conversando com o Berenice aqui, aí a gente acaba lembrando, trazendo coisas da própria vivência. Uma vez estávamos no Leão Deni e na reunião do Encontro de Jesus, naquele momento presencial, e era uma reunião da equipe coordenadora do trabalho. E naquele momento havia uma lição de Emmanuel em que a gente precisava para montar aquele trabalho. Mas o que acontece? Estava a reunião pública, estava no momento já do passe e a gente não podia estar circulando para passar para a livraria. Mas eu lembrava, gente, o trecho, vamos dizer assim, o título da lição e exatamente o trecho. E aí uma amiga muito querida, a Fátima Ventura, afastava assim, puxa vida, olha, a gente foi salvo pela sua memória, que beleza de memória. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos, até aquele momento eu nunca havia agradecido a Deus pela benção da memória. Observa só, gente, a memória não só para a questão do movimento espírita, não, em muitas situações, remédios dos parentes, a gente ser capaz de guardar, receitas de remédio, endereços, é muita coisa que a gente acabava guardando e que facilitou a gente muitas vezes no momento da internação de um parente, de outras situações da vida, o tempo sendo poupado, porque se fosse procurar o documento, a referência, as situações não aconteceriam o que poderia acontecer. E aí a companheira falou, falou assim, interessante, até receita, os amigos sabem que eu gosto de cozinha, até receita fica gravado, porque eu tenho uma memória visual, então eu leio a receita e aquilo fica gravado na mente. Observa só, gente, quanto tempo eu ganho por essa possibilidade que o Senhor me ofereceu, mas até ali, gente, eu nunca havia agradecido por essa situação, nunca. Então, como é que a gente muitas vezes é ingrato e roga mais, 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 mais e não vê o recurso? É aquilo que é dito na obra de Kardec, a gente muitas vezes começa a esmolar sentado num baú com tesouro pela nossa inobservância das bênçãos que chegam até nós. E aí, André Luiz continua falando, roga a você a concessão de encargos que o habilitem a colaborar com a sabedoria divina e esquece que milhões de seres estão à espera de sua disposição de servir em nome do Pai Celestial. Isso é uma coisa muito séria. Muitas vezes eu acho que para ser uma boa servidora eu vou ter que ter cargos. Cargos mesmo. E aqui ele fala do encargo. Quase sempre quando eu peço cargos eu estou ignorando um tanto os encargos decorrente daquele cargo. Porque todo cargo vai ter um encargo. Eu estou atenta a isto. Em determinadas circunstâncias eu até na área da política humana eu falo assim ah, mas se eu fosse se eu estivesse no lugar de fulano eu resolveria isso, aquilo aquilo outro. Isso leva muitas vezes eu até a começar a investir nesse campo. Não é que seja proibido nada disso não, meus amigos. Mas eu fico pensando assim que para fazer o melhor eu tenho que viver uma outra situação uma situação diferenciada daquela em que eu estou. E aí a gente poderia pensar que Deus errou comigo. Ele errou comigo porque ele colocou fulano ciclano e beltrano em tal ou tal posição com tal ou tal encargo ou tal ou tal cargo. E ele não está fazendo direito interessante. Agora para mim que teria todas as condições de fazer aquilo direito Deus não me deu essa possibilidade. E isso é na vida social na vida profissional como a gente fala é na casa espírita se eu estivesse no lugar do presidente se eu estivesse no lugar do secretário se eu estivesse no lugar de tesoureiro e aí a gente pergunta por que eu não posso chegar junto ao diretor ao coordenador de determinada área e chegar como Jesus falou se eu estou discordando de alguma coisa se tiveres alguma coisa contra seu irmão vá chama-o em particular e esclarece se vosso irmão aceitar terei ganho o vosso irmão se ele não aceitar você fez o que tinha que fazer porque muitas vezes a criatura vive tão pressionada tão pressionada que ela não sabe ela não enxerga alguma coisa que quem está de fora vê de uma forma muito tranquila em qualquer situação então é por isto que há necessidade da troca e toda vez que eu acho que ter um cargo é uma facilidade é muito bom que eu pare e escreva tem esse cargo quais são os encargos e vamos pensar que a criatura ela não vive só o cargo a nossa vida ela é multifacetada então além daquele cargo que eu ocupo ou na instituição espírita ou na vida profissional ou em algum aspecto do setor social eu também tenho os compromissos comigo mesmo os compromissos familiares os compromissos é com a minha saúde tenho vários compromissos que não vão ser anulados porque eu estou exercendo tal ou qual função na vida na vida social não eu sou igual a todo mundo acrescentando tais tais e quais funções e aí eu tenho até que começar a perceber avaliar a minha resistência será que eu aguentaria porque falar sem viver é fácil mas será que se eu estivesse vivendo estivesse sem cargo será que eu daria conta de tudo que eu preciso dar na minha encarnação ou eu usaria um aspecto para justificar o outro ah não pude ir não pude fazer porque afinal de quanto eu tive isso aquilo aquilo outro como é que a gente vai vivendo então são pontos a meditar sabe e como eu havia prometido meus amigos eu sei que tem gente que acompanha bem mesmo que ao final do capítulo eu falaria agradeço o senhor de Maria Dolores não está no final do capítulo mas está chegando ao final do programa então eu vou falar para não ficar uma pendência e agradeço o senhor Maria Dolores através da psicografia de Francisco Cândido Xavier e ela nos diz assim agradeço o senhor quando me dizes não as súplicas indébitas que eu faço através da oração muita daquelas dádivas que peço estima concessão posse prazer no meu caso talvez fossem espinhos na senda que me deste a percorrer doutras vezes rogo-te afeto entre lamentação choro barulho simples capricho mera algazarra que me escapa do orgulho existem privilégios que eu desejo reclamando-te sim que se me florescessem na existência seriam desvantagens contra mim doutras vezes rogo-te afeto sem encontrar companhia em qualquer parte quando me dás a solidão por guia que me ensine a buscar-te ensina-me que estou no lugar certo que a ninguém me ligaste de improviso e que desfruto agora o melhor tempo de melhorar-me em tudo que eu preciso não me atendas às exigências loucas faz-me perceber que alcançarei além do necessário se cumprir meu dever agradeço meu Deus quando me dizes não com teu amor e toda vez que eu rogue o que não deva não me atendas Senhor então eu creio que esse poema de Maria Dolores completa muito bem a questão das nossas rogativas e que cada um de nós possa no dia de hoje pensar assim o que é que eu estou pedindo ao Senhor em que eu estou sendo contemplado em que eu acho que as minhas preces estão sendo atendidas em que apesar de eu achar que eu mereço apesar de eu achar que é bom apesar de eu achar que eu vou dar conta eu peço 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 e não consigo por que será que o Senhor diz não a esta rogativa que eu tenho feito ao longo do tempo se ele é bom se ele me ama se ele tem um desejo muito grande e é da sua lei que eu seja profundamente feliz e aí a gente vai começar a analisar a nossa vida e o conteúdo das nossas rogativas e com certeza meus amigos os queridos amigos espirituais os representantes de Jesus junto a nossa existência a nossa reencarnação vão deixar com que a nossa mente se abra para termos a visão exata do sentido profundo respeitável e amoroso da nossa vida reflitamos meus irmãos muita paz a rádio rio de janeiro apresentou o programa estudo das obras de andré luiz de André a rádio de andré e Tchau.